E finalmente chegou a hora. Os cariocas podem ficar sem máscaras em locais abertos depois da regulamentação da lei de flexibilização do uso da proteção facial publicada hoje pelo Estado. Então, mas como será que fica em outros municípios? O repórter Marcos Sadoc traz os detalhes agora numa reportagem. Um ano e sete meses depois, já está liberado tirar a máscara em locais abertos na cidade do Rio. Mas nem todo mundo se sente à vontade para fazer isso agora. O Derliu da Silva entrega águas pela cidade. Mesmo ao ar livre, ele vai seguir de máscara. Eu vou ter que continuar, né? Aqueles que não sabem como é que vai ficar depois disso ainda, cara. Porque tem muita gente aí que está pegando ainda, cara. E ele não é o único. As pessoas estão se contaminando de novo, então eu vou aguardar. Eu não tenho... já acostumei. O governador Cláudio Castro sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Rio que flexibiliza o uso de máscaras no Estado. A medida foi publicada no Diário Oficial de hoje. Durante a tarde, o secretário estadual de Saúde publicou a regulamentação da regra. O município que atingir 65% da população, da sua população total, vacinado com as duas doses ou com a dose única, ou 75% daquele público que pode se vacinar, que é de 12 anos ou mais. Além disso, esse município deve estar em risco baixo, muito baixo, ou moderado de transmissão de Covid. Como a Prefeitura do Rio já havia autorizado a flexibilização do uso de máscaras na cidade, a medida já está valendo no município. Se o momento epidemiológico continuasse favorável, se a gente tivesse uma cobertura vacinal acima de 80% nos adultos, a gente poderia liberar a utilização de uso de máscaras em locais abertos e, posteriormente, em locais fechados. Com a regulamentação, agora cabe a cada carioca decidir quando se sente à vontade para tirar a máscara. Mas tem que ser em um local assim, como esse aqui. Um parque aberto e sem aglomeração. Se sentir seguro, aí sim, finalmente, pode tirar a máscara. Os critérios têm que ser preenchidos pelos municípios e só vale para o ambiente aberto. Na região metropolitana do Rio, São Gonçalo não liberou as máscaras em locais abertos, porque a porcentagem de vacinados é de 60%. Já na Baixada Fluminense, Duque de Caxias disse que vai aderir à flexibilização, mas aguarda um recurso na Justiça da decisão que impediu a retirada dos equipamentos da cidade. Na região dos Lagos, o destino mais procurado, Búzios, ainda avalia se vai seguir o Estado e liberar as máscaras. Na região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo seguem com as máscaras. No sul fluminense, Volta Redonda vai manter como obrigatório o uso de máscaras, assim como Mangaratiba, na Costa Verde, e Macaé, no norte do estado. As máscaras seguem obrigatórias em ambientes fechados e no transporte público em todo o estado. Ainda segundo a norma, os municípios devem ficar alertas ao mapa de risco semanal para a doença divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A flexibilização poderá ser suspensa em caso de piora do cenário epidemiológico.